O que é o nosso jornal? O que é o Brasil do mundo, da nossa cidade? Olha aí, atenção Brasil, deixa eu falar para vocês, atenção, os faltosos, mais de 16 mil pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste, cerca de 16 mil ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O que você está fazendo aí? Vem aí, vamos tomar a vacina, isso, vamos tomar a vacina aí, olha, é importante. Gente, ontem houve a divulgação aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, que faltam aí 16 pessoas que não tomaram a segunda dose, apenas tomaram a primeira. Primeira, em todo o estado de São Paulo, só para vocês terem ideia, são mais de 4 milhões e meio de faltosos. Oh, minha gente, vamos lá para a gente eliminar esse vírus de vez, começar o ano, né? Diferente desse 2021, você pode ir no seu posto de vacinação mais próximo aí da sua casa, você pode ir nos três pontos aqui também que nós temos em Santa Bárbara do Oeste, no de Janeiro Pedroso, Casa de Maria, no Mirzinho Daniel. Vá lá, né? Leve a cara de netinha e tome a vacina, é importante, é importante que você seja imunizado para a gente combater aí o coronavírus juntos, 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 né? Então, tá aí. Olha, a partir de hoje, uma informação que chegou aqui para a nossa redação, a partir de hoje, dia 23, terça-feira, é a agência da Caixa Econômica Federal de Santa Bárbara do Oeste, tanto lá do Jardim Pérola, como também aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, a agência vai abrir no seu horário habitual, a partir das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Esse sim, é o melhor horário, porque o horário que estava acontecendo aí a abertura, quem só poderia ir na parte da tarde não estava conseguindo, porque uma hora a agência fechava, mas então pode mudar, né? Na realidade, de cidade para cidade, porque tem cidade que as agências da Caixa, elas abrem às 10 horas da manhã, não é isso? E fecha às 3, algo assim. Mas aqui em Santa Bárbara do Oeste, é americana, nossa região aqui, é Piracicaba, abre às 11 horas da manhã. Então, a partir de hoje, horário habitual, horário padrão, tá? Durante a pandemia, as agências abriam às 8 horas da manhã e fechava, como eu disse, a 1 hora da tarde. A instalação de milhares de lâmpadas de LED vão chamar atenção a partir do dia 4 de dezembro, aniversário de Santa Bárbara do Oeste. Está sendo instalada a decoração de Natal aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, o acendimento das luzes, da decoração, como eu disse, acontecerá no dia 203 anos, no dia do aniversário da cidade, 203 anos já, não dá nem para acreditar. E a cidade de Santa Bárbara do Oeste, a qual eu tenho muito orgulho de ser barbarensse, também irá compor aí a decoração natalina, lá no Centro de Atendimento ao Turístico, que fica ali no centro, na Rua João Lino, 362, e a Casa do Artesão. E vai ter o Papai Noel também, viu? Isso, a Casa do Papai Noel, que será inaugurada no dia 5 de dezembro, às 7 da noite, com o show Encanto e Magia! Está aí, tem que voltar, né? Essa tradição do Natal, voltar a enfeitar a cidade, né? Para a gente poder ter um final de ano Natal abençoado por Deus, né? Deus abençoe a todos, a todos os barbarenses, principalmente. Olha, a família do personal trainer Rodolfo Pestana, de 30 anos, foi encontrado morto há uma semana, em uma área rural, lá da cidade de Nova Odessa. Foi chamada para depor a família, já começou a ser chamada, ainda sem suspeitos e possíveis motivações, a polícia ainda não tem uma linha definida para a investigação. Bom, o que pode se descartar é o envolvimento da vítima com drogas, mas há uma desconfiança aí das investigações de que o crime tenha sido passional, passional. Semana passada, o delegado alegou que resolveu deixar aí os familiares mais tranquilos, esfriarem a cabeça, para depois tentá-lo, né? Tentar ouvi-los, tá bom? Então tá aí a polícia continuando nas investigações. Obrigado pelo carinho, valeu minha gente! E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Continue participando, interagindo aqui junto conosco. Esse é o nosso jornal que mais cresce. Obrigado a você que está inscrito aqui no nosso canal. Compartilha aí com os amigos, com a família. E conte conosco, tá? Porque a informação é aqui com a gente. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!